É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse aí é meu mano DJ Novato, prepara o capacete DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Vai começar a soltar esse jeito Vai começar a botaria do jeito que ela gosta Bota, bota, bota o pau pra cima, você é, é caixão Bota, bota o pau pra cima, você é, é caixão Bota, bota, bota o pau pra cima, você é, é caixão Esse aí é meu mano DJ Novato, prepara o capacete DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Música Transcrição e Legendas Pedro Negri